Música Vou sair dessa caverna De vergonha e humilhação Vou partir para a batalha Tomar uma decisão Deus me chama para fora Na derrota não vou ficar Eu sou um dos quatrocentos Minha resposta vai chegar Minha vitória é certeza E sei que vou vencer Não há barreiras que me impeçam de seguir Pois o meu Deus me ergue e me faz vencer Nesta batalha eu sei Que não vou perecer Minha vitória é certeza E sei que vou vencer Não há barreiras que me impeçam de seguir Pois o meu Deus me ergue e me faz vencer Nesta batalha eu sei Que não vou perecer Vou sair dessa caverna De vergonha e humilhação Vou partir para a batalha Tomar uma decisão Deus me chama para fora Na derrota Na derrota não vou ficar Eu sou um dos quatrocentos Minha resposta vai chegar Minha vitória é certeza E sei que vou vencer Não há barreiras que me impeçam de seguir Pois o meu Deus me ergue Pois o meu Deus me ergue e me faz vencer Pois o meu Deus me ergue e me faz vencer Nesta batalha eu sei Que não vou perecer Minha vitória é certeza E sei que vou vencer Não há barreiras que me impeçam de seguir Pois o meu Deus me ergue e me faz vencer Pois o meu Deus me ergue e me faz vencer Nesta batalha eu sei Que não vou perecer Não vou perecer Não vou perecer Não vou perecer Obrigado.